Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe! Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, é hora de informação. Entretenimento e muitos prêmios. O Israel Espíndola e Amado e Verdã te esperam no TVC Agora. O programa da família Três Lagoense. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farmer. Sinônimo de economia e qualidade. Gambarato. Especializada em bicicletas elétricas. O TVC Agora. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio. Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. No clima do maior espetáculo de futebol da terra, o Papai Noel do Grupo RCN esse ano está de verde e amarelo. São bolas, chuteiras, luvas de goleiro e muitas camisas oficiais da seleção brasileira. Mas que anjo, o que é que tem? Calma, criançada. Tem muitas bolas infantis de futebol e muitas bonecas também. E pra família? Tem muitos panetones, chucotones e até perus de Natal. Tá. E pra quem tá endividado? Cheio de boleto pra pagar? Relaxa, amigo. É só ficar ligado nas rádios Band FM e Cultura FM1 na TVCHD. Porque agora os sorteios do Pix Verde e Amarelo são diários. São Pix Verde e Amarelo. Verde e Dinheirinho, Amarelo, Canarinho. E pra finalizar em grande estilo, tem um golaço de prêmio. Uma bicicleta elétrica, amigo. Natal Verde e Amarelo do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença na torcida pelo Brasil. Brasil! O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques pra você viver melhor. Apoio, Hospital de Olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Castra Móvel fica no bairro Santa Luzia até o dia 14 de dezembro. 95% dos formandos em projeto da Suzano são inseridos no mercado de trabalho. Prefeitura prorroga o prazo para validação do cadastro habitacional. Pais devem ficar atentos ao período de matrículas na rede estadual de ensino. Câmara Municipal realiza audiência pública para debater suicídio. Em nossos estúdios, vamos receber a vereadora Marisa Rocha, que vai falar sobre o assunto. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência, viu? Nas ocorrências policiais das últimas 24 horas, nós vamos falar do furto de motos. Mais uma moto foi furtada nessa madrugada. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes. Combinado, Albert. Obrigada pela tua participação. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Uma das vítimas do acidente que aconteceu na rua Duque de Caxias na última sexta-feira, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Começa nesta sexta-feira o período para que os reservistas renovem o cadastro na terceira bateria de artilharia antiaérea aqui de Três Lagoas. Já já eu volto com mais informações. Combinado, Bia. Já já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias. Agora são 6 horas e 38 minutos. 6 e 38. E hoje é dia 8 de dezembro, né, gente? No início do jornal eu falei dia 9 de dezembro. Vou fazendo a correção. Hoje é dia 8 de dezembro. E agora, às 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, nós vamos saber como que fica o tempo para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 35 graus. Beto Silva, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está em casa assistindo a TVC e também ouvindo pelo rádio. Temperatura já amanheceu quente, marcando 26 graus neste momento aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar está em 81%, Ana, pelo menos por enquanto nada de chuva. Mas ontem o tempo fechou, chuviscou, não faz frio, Ana. Infelizmente, mas chover, está chovendo bastante. É verdade, e o tempo, gente, ele fica firme, mas vai... O tempo firme, na verdade, vai predominar aqui em Mato Grosso do Sul, mas tem possibilidade de chuva, sim, tá? Outro destaque será o calor, que pode facilmente passar dos 35 graus em algumas regiões aqui do estado. A provisão do centro de monitoramento do tempo e do clima indica, então, sol e variação de nebulosidade para grande parte do estado. Chuvas e tempestades isoladas ainda podem ocorrer nas regiões centro-norte, leste e nordeste. As temperaturas sobem rapidamente neste dia. Na parte sul do estado, são esperadas temperaturas mínimas entre 22 e 23 graus e máximas de até 33 graus. Já na região norte, os termômetros podem registrar mínimas entre 22 e 24 graus e máximas de até 36 graus. Os ventos atuam no quadrante norte, com rajadas de vento entre 40 e 60 quilômetros por hora. Então, pra ela, o tempo tá nublado nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas. O tempo amanheceu nublado, olha aí, muitas nuvens, né, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais. E tem possibilidade de pancadas de chuva pra esta quinta-feira. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. E nós vamos saber agora a respeito de furtos, viu, gente? Porque, infelizmente, os furtos não param de acontecer em Três Lagoas. E mais uma motocicleta foi furtada em Três Lagoas. Albert, bom dia. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pro Beto Silva. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, uma onda de furtos vem acontecendo aqui no nosso município. devido a esse fim de ano. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, viu? Hoje, por volta da meia-noite, né, uma mulher de 29 anos, ela deixou a sua moto, a sua moto, estacionada na esquina da igreja Metodista, aqui na região central, aqui em Três Lagoas. E aí, Ana, a hora que ela saiu do culto, a hora que ela retornou, né, pra retirar aí a moto, ela viu que a moto não estava mais no local. Pessoas próximas ali a essa igreja, disse que viram um homem, né, branco ali, rondando próximo a essa moto. E aí, em determinado momento, esse homem montou na moto e saiu sem capacete. Saiu sem capacete, rumo ignorado aí. As pessoas que estavam ali próximas, viu esse homem ali rodando, né, e aí acabou vendo aí a oportunidade e levando essa motocicleta. Lógico, essa mulher de 29 anos, ela foi até a Delegacia de Pronto Atendimento e registrou aí o boletim de ocorrência. Agora, vamos falar de outro furto também, inusitado, que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Um homem de 46 anos, ele procurou a Terceira Delegacia de Polícia Civil, Ana. Porque ele estava no seu horário de almoço, ele estava descansando, né, E aí ele tem aquela mania, né, aquele costume de dar aquele cochilo, cochilo na calçada, né, e aí ele estava na rua Miguel Amado, no centro aqui, juntamente com um outro colega, e aí sabe o que aconteceu? Ele teve o aparelho furtado. Estava dormindo ele, o amigo aí, na calçada, e aí acabou sendo, né, o aparelho foi furtado. O celular estava em cima do peito dele, na hora que ele acordou, ele percebeu que o aparelho já tinha sido levado. O colega que estava com ele também não soube informar aí o paradeiro, ligou algumas vezes aí para esse telefone, porém, na terceira tentativa, sabe o que aconteceu? O telefone parou de chamar. Então, infelizmente, aí ele teve o celular aí roubado, né, descuido, né, e aí acabou sendo roubado aí esse celular aí furtado, esse celular aí, ontem aqui em Transagosto. Essas são as ocorrências, Ana. Daqui a pouquinho eu volto falando de violência doméstica, viu? Essa madrugada, infelizmente, teve mais um caso de violência doméstica, e eu conto em detalhes daqui a pouquinho para você todos os detalhes. Combinado, Albert. Muito obrigada pela tua participação. Já, já você volta. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6 e 43. Gente, ontem nós falamos aqui a respeito daquela mulher que sofreu um acidente de trânsito em Três Lagoas, e infelizmente, gente, foi confirmada a morte dela ontem mesmo, né? O velório, inclusive, vai ser hoje em Andradina. E muito triste toda essa situação. Nós estamos falando desde o início da semana a respeito do trânsito, pessoas morrendo, pessoas ficando com sequela. E a Cláudia Pereira, de 50 anos, era uma das vítimas do acidente que aconteceu na rua Duque de Caxias, no cruzamento com a rua Orestes Prata Tibéri, gente. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira. O motorista foi identificado e prestou depoimento na delegacia. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. Sueli Ferreira, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de quarta-feira no Hospital Auxiliadora. A vítima era a passageira da motocicleta que se envolveu no acidente na rua Duque de Caxias, no cruzamento da rua Orestes Prata Tibéri, na tarde de 2 de dezembro. O marido, Radamés Fernando, lembra dos planos que tinha com a esposa para este final de ano. Ah, a vida da gente para, né? Na situação dessa. Mas... Deus é maior na vida da gente. Nossa, tudo programado, tudo certo, entendeu? Olha, muito... Ela estava muito feliz, entendeu? Cheio de planos. Os parentes estavam vindo. Fazia um certo tempo que eles não passavam um final de ano junto. Aí, esse ano, já estava tudo certinho para passar. E, infelizmente, acontece isso, né? Cláudia Ferreira, de 50 anos, estava internada desde a última sexta-feira na UTI e o seu quadro clínico era considerado grave. Na manhã da quarta-feira, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O delegado Ricardo Cavanha explica que o caso está registrado como lesão corporal culposa em trânsito. Mas, com a morte, o motorista poderá responder por homicídio culposo. Oficialmente, o caso ainda segue como lesão corporal culposa em acidente de trânsito, majorada pela evasão do local do acidente e pela falta de permissão para dirigir veículos. Sendo declarado oficialmente a morte da vítima e expedido a certidão de óbito, o fato passa a ser tratado, então, como homicídio culposo e não mais como lesão corporal. E esse homicídio culposo com as mesmas agravantes que estavam ali condicionadas a esse crime de lesão corporal. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o motorista que atingiu a moto deixou o local do acidente sem prestar socorro à Sueli Ferreira, que era passageira e amiga Solange Ferreira, que pilotava o veículo. O vídeo foi compartilhado diversas vezes nas redes sociais e os policiais do SIG começaram as buscas para identificar o motorista e localizar o carro. Na terça-feira, o condutor de 35 anos se apresentou na sessão de investigações gerais da Polícia Civil, acompanhado pelo advogado. Por não estar mais no período de flagrante, segundo a Polícia Civil, ele prestou depoimento e foi liberado em seguida. Nós conseguimos, após o trabalho, desde o momento em que aconteceu o acidente, as equipes do SIG foram acionadas e passamos a iniciar a investigação para identificação de quem seria o condutor do veículo envolvido no acidente e que, inicialmente, tínhamos a informação que teria se evadido do local. Procedemos às diligências e conseguimos identificá-lo na segunda-feira. Ele, após a sua identificação, contato com alguns familiares que nós tivemos, as equipes da SIG teve, ele, ontem, acabou se apresentando para prestar declarações, como foi, como nós solicitamos que acontecesse essa apresentação para prestar essas declarações e também conseguimos localizar o veículo utilizado. O veículo foi apreendido, irá passar por perícia técnica e, com relação às declarações do condutor, do suspeito do envolvimento nesse acidente, ele alega que trafegava pela avenida e, como não era um preferencial, ele diminuiu a velocidade, parou ali na sinalização e que olhou para os lados, mas não viu nada e seguiu quando percebeu que houve o acidente com a motocicleta. Questionado sobre a fuga, o motorista contou que, em depoimento, que ficou com medo da multidão que se formou no local após a batida. As alegações é que, em razão do envolvimento do acidente e de uma aglomeração de pessoas que ali havia, que passaram a se aproximar do veículo dele, com temor ali pela própria vida, pela integridade física, ele se evadiu do local para não sofrer nenhum tipo de agressão. O corpo de Sueli Ferreira está sendo velado na cidade de Andradina, interior do estado de São Paulo, onde será sepultado. O marido da vítima, Radamés Fernando, também esteve na delegacia para conversar com o delegado responsável pelas investigações. Emocionado, pede por justiça. É igual eu sempre falei, falei para meus parentes, que, no momento, a gente fica indignado, a gente fica revoltado com certas coisas, entendeu? Mas quem somos nós para querer julgar ou querer fazer alguma coisa, está entregue na mão de Deus e que ele pare, pense que ele acabou com a família, que estava feliz no final do ano. E que esse final de ano, entendeu? E que tenha conscientização, entendeu? Seja mais humano, tivesse parado, não tivesse fugido do local, por mais que estivesse embriagado, tudo, mas, entendeu? Não fizesse isso e não fizesse isso com a família. Olha, a Sueli estava indo trabalhar, não estava indo festar, não estava comemoração de jogo, nada. Ela estava indo trabalhar. E é uma mulher muito trabalhadeira, querida por todo o mundo. Entendeu? E, sei lá, Deus proteja ele, coloque a mão sobre ele, entendeu? A gente fica, a gente não sabe o que falar nessa hora. O sentimento da gente é muito incerto, entendeu? Mas, é isso. Quero que Deus coloque a mão sobre ele e que ele pese um pouco na consciência dele do que ele fez, entendeu? É a justiça, entendeu? Já que não tem como trazer ela de volta, mas... A gente quer justiça, justiça. A gente quer e nós vamos fazer de tudo. Nem que a gente... Nós vamos fazer de tudo, tirar nem que seja... Entendeu? A última roupa do corpo, mas nós vamos fazer justiça. Triste, né, gente? Muito triste, né? A Sueli Ferreira, infelizmente, não resistiu, faleceu. O velório dela será em Andradina, né? Aqui no estado de São Paulo. O sepultamento também. E a gente deixa aí todos os nossos sentimentos, nossos pesares, para a família da Sueli, para o esposo. Que Deus possa confortar o teu coração. E que justiça realmente seja feita, né, gente? Infelizmente, infelizmente, mais um acidente de trânsito com morte fatal, né? Quantos acidentes a gente tem falado que tem acontecido aqui em Três Lagoas? Pessoas ficando com sequelas. O gasto muito alto também para o SUS. Então, assim, as pessoas precisam ter muito cuidado, muita atenção, muito cautela. Gente, se beber, não dirija. Se vai dirigir, não beba. Olha o perigo de tudo isso que está acontecendo. Amanhã tem mais um jogo da Seleção Brasileira. É importante. A gente tem falado isso aqui também. Infelizmente, muitas pessoas acabam se empolgando aí, ó. Mistura álcool com direção. E isso não dá certo. Tem que ter muita cautela, muito cuidado. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos ouvintes, internautas, telespectadores, que também estão lamentando muito essa situação, mais essa morte aí no trânsito de Três Lagoas. Eu quero agradecer aqui a professora Gedalva Tenório, né, professora? Ela diz, olha, hoje nossos pêsames à jovem senhora que teve a sua vida ceifada em decorrência do acidente de moto na rua Duque de Caxias. Obrigada, viu, professora Gedalva, pela audiência, tá bom? Então, quem mais mandou recadinho aqui pra gente também é a Gizmeire Bertoldo. Ela diz, bom dia, Ana, muito triste essa mulher que Deus conforte a família. Verdade, viu, Gizmeire? Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. E é isso que a gente fala, gente. Então, vamos ter cautela no trânsito. Infelizmente, diariamente, acidentes de trânsito acontecem em Três Lagoas. Ontem mesmo, mais um acidente aconteceu ali na Avenida Filinto Miller. moto e carro, gente, você que tem moto, cuidado, preste atenção, respeite as leis de trânsito, todos devem respeitar. Motorista, motociclista, o pedestre, o ciclista, é muita imprudência que a gente vê no trânsito em Três Lagoas, um trânsito perigoso. 6 horas e 53 minutos, 6h53. E amanhã, né, gente, tem mais um jogo da seleção brasileira. E para que os servidores possam assistir aí o jogo entre Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o governo de Mato Grosso do Sul estabeleceu um horário diferenciado do funcionamento dos órgãos públicos, tá, gente? Então, amanhã, terá horário diferenciado nas repartições públicas do Estado e do município também. O funcionamento será das 7h às 10h da manhã. A Prefeitura de Três Lagoas também definiu esse horário. Então, amanhã, as repartições públicas funcionam das 7h às 10h da manhã. No período da tarde, não terá expediente nas repartições públicas. O mesmo vai acontecer em relação às agências bancárias. Os estabelecimentos comerciais ficam a critério de cada proprietário, lembrando que eles têm fechado meia hora antes do jogo e depois retornam nesse caso, né? Depois tem um período da tarde inteira, então o comércio volta a abrir. Lembrando que o comércio de Três Lagoas, nesta semana, está funcionando até às 19h. Quando o jogo acontecia ali por volta das 15h, terminava às 17h, então eles não retornavam. Mas como o jogo será às 11h e vai terminar aí por volta da 1h, então na parte da tarde terá o funcionamento normal do comércio, mas fica a critério de cada proprietário. 6h55min, 6h55min e a Prefeitura de Três Lagoas prorrogou o prazo para validação de dados do cadastro habitacional. As pessoas que fizeram cadastramento habitacional online em 2021 e que não compareceram para validação dos dados prestados até o dia 6 de dezembro, terão prazo maior até o dia 21 de dezembro para concluir o processo. Esse prazo foi prorrogado, Ana, porque não alcançou a meta dos cadastros, da validação dele, porque o pessoal que fez o ano passado deixou a desejar algumas documentações, né? Então nós estamos validando para que seja feito o plano de habitação o ano que vem, para estar aderindo à construção de novas moradias para a população. Então esse cadastro, como não teve, não alcançou o objetivo, ele está sendo prorrogado até dia 21 de dezembro, que é das 7h às 17h, nós fechamos para o almoço. A partir desta segunda-feira, as pessoas que fizeram o cadastro deverão comparecer ao departamento de habitação que fica na rua Orestes Prata Tibere, no centro da cidade, para validar o cadastro. O cadastro online foi aberto para todos que declararam não ter casa própria, mas após esse período, foi a vez das pessoas comprovarem os dados do cadastro que preencheu. Tanto de Tras Nagoas como de fora, poderia estar fazendo porque ele é online, né? E ali, pessoas preencheram incorreto, né? Incorretamente, ficou faltando algumas documentação, foram CPFs diferenciados com o mesmo nome da pessoa, então, por isso que nós fomos fazer a validação do cadastro. E agora, após essa validação, o ano que vem, nós já começamos a fazer a avaliação de quem está, são as etapas que vêm, quantas mães solteiras, quantos pais de família agregados, quantos deficientes, quantos idosos, né? Nós temos que ter esse alinhamento, essa analística, para poder saber como vai ser o plano de habitação que nós vamos estar fazendo. A diretora do Departamento de Habitação ressalta que quem já foi contemplado com moradia popular não será mais beneficiado. Não consegue, né? Porque já foi beneficiada com o projeto do governo, então, não tem como ela conseguir novamente. Possa ser que lá, depois de 10 anos, ela consiga, mas não consegue, né? Não consegue ser beneficiada novamente, porque vai cruzar dados, né? E tem aquelas pessoas também que falam assim, mas eu não tenho bens imóveis, né? Sim, ela fez o cadastro, normal. Caso ela seja contemplada, ela vai precisar de apresentar a negativa de bens de imóveis, né? Bens imóveis. Então, se ela tem, não tem como. Se ela está no inventário, é meio complicado também ela conseguir. Então, tem todos esses parâmetros, né? Após essa etapa de validação dos dados, é que a Prefeitura vai definir o projeto habitacional para pleitear recursos para a construção de casas populares em Três Lagoas. Marcia Denise diz que a ideia e a administração municipal já tem, mas tem que aguardar as etapas para a definição do modelo do projeto habitacional. Em mente, nós até temos, né, Ana? Mas precisamos da validação do cadastro para nós estarmos apurando as necessidades para depois fazer o plano de habitação, ser aprovado pelos vereadores, pela promotoria e vir um recurso para estar construindo, né? De uma coisa, você pode ter certeza, apartamento o prefeito não quer. Pois é, né, gente? Também, depois dos rolos que deram aí, né, nesses apartamentos do Orestinho, dos conjuntos habitacionais Novo Oeste, né, só problema, só confusão, e aí é complicado, né? Você colocar um monte de pessoas morando no mesmo local, com culturas diferentes, não é fácil não, né? Então, por isso que a Prefeitura não quer mais esse tipo de conjunto habitacional, esses apartamentos, a ideia é que possa ter aquelas casas habitacionais individuais, mas ainda não tem previsão desse projeto, na verdade, né? Tem que aguardar primeiro esse processo, esse cadastramento, depois dessa etapa vai se fazer o plano, aí a partir daí, definindo-se esse modelo, é que o município vai em busca de recursos para a construção dessas casas populares. Então, atenção, você que fez o cadastro online, você deve comparecer no departamento de habitação para validar os dados. Agora são sete horas em ponto, sete em ponto, gente, o prazo para o pagamento da última parcela do IPTU 2022 vem-se na próxima segunda-feira, viu? Para quem optou pelo parcelamento. Para aqueles que ainda estão sem o carnê, o setor de tributação da Prefeitura informa que o mesmo pode ser adquirido pela internet, através do site da Prefeitura, www.trêslagoasms.gov.br na aba Tributos IPTU e Imobiliária. É só digitar o número do CPF ou CNPJ e o BIC nos campos disponíveis e imprimir o boleto. Vale lembrar que, neste ano, o programa Fortalece Três Lagoas permitiu que o IPTU não tivesse reajuste, tá, gente? Então, este ano não teve reajuste do IPTU. Se você optou pelo parcelamento, a última parcela vence na próxima segunda-feira. E um recadinho também, gente, para quem tem dívidas aí de IPTU, entre outros documentos, entre outros impostos atrasados, vocês têm até amanhã, sexta-feira, para aderir ao PEP, que é o programa de parcelamento, que prevê descontos, né? Prevê uma série de facilidades aí, para que as pessoas consigam pagar os seus impostos atrasados. Então, esse programa encerra amanhã. Lembrando que a Prefeitura de Três Lagoas vai funcionar amanhã das 7 às 10 horas da manhã. Então, é melhor, se você quer aderir a esse programa, procure hoje, porque amanhã o atendimento vai ser bem curtinho. Sete horas e um minuto? Sete e um? Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas, as pessoas interagindo com a gente, mandando o recadinho. A Rose Moreira, bom dia, Rose. Muito obrigada pela audiência. O Santos, a Cremilda também na sintonia. José Andréia da Silva, o Gilson Botaro na audiência, a professora Gedalva Tenório, né? Inclusive, ela diz, bom dia, querida Ana Cristina. Hoje, festa da Imaculada Conceição e Missa Solene, em ação de graça de ordenação sacerdotal, 14 anos do nosso parco, Padre Maurício de Oliveira. Olha aí para os católicos, né, gente? Hoje, então, tem essa missa, tem essa festa da Imaculada Conceição e Missa Solene de ação de graças pela ordenação sacerdotal de 14 anos do Padre Maurício de Oliveira. Obrigada, viu, professora Gedalva, pela informação. A Rosana Magalhães, também na audiência. A Cris Oliveira Simões, ela diz, bom dia, Ana. É uma quinta-feira com cara de sexta, né? Amanhã, muita gente para assistir o Jogo do Brasil. Verdade, viu, Cris? Eu, no início do jornal, já até confundi o dia, né? Falei que hoje era dia 9 e hoje é dia 8 ainda. Amanhã, sim, é dia 9. Obrigada, viu, Cris, pela audiência. A Silvelena, também na sintonia. Obrigada pela participação. O Maurício Soares, o Cícero Flamenguissa, também está aqui comigo. A Adalgisa Campella, ela desejando um ótimo dia, uma ótima quinta-feira abençoada para todos. Obrigada, viu, Adalgisa. A Noemi Medeiros, também sempre na audiência. Bom dia, lindona. Obrigada pelo carinho. A Lúcia Rosa, ela diz, olha, muito triste mesmo, sentimento para a família da Sueli, que nós falamos aí, que morreu vítima desse acidente de trânsito. A Maria de Jesus Cardoso, na audiência. Também quem mandou recadinho aqui para a gente. A Edmar, a Isabelle, a Tamara Barreto, também está acompanhando o nosso jornal. A Lúcia Rodrigues, a Sandy Moura, diz, olha, sempre assim, né? Algumas pessoas não respeitam, principalmente no bairro Carandá. Ela está se referindo à questão do trânsito, né? Que nós estamos falando que é muita imprudência, muita falta de respeito. E a Sandy concordando, né? Com essa situação. O Leandro Lopes, também na audiência, ele diz, olha, bom dia, Ana Cristina. Cansei de me livrar de acidente por causa de motorista de carro, caminhonete responsável. E olha que eu me livrei muito por causa que eu ando, né? Com o dedo na buzina ali. Obrigada, viu, Leandro, pela tua participação também. A Sônia Mariano, na audiência, também desejando uma quinta-feira abençoada para todos. Ela diz, Ana, muito triste mesmo sobre a mulher que faleceu. Meus sentimentos à família e que Deus conforte a família. Obrigada, viu, Sônia, pela audiência. A Silvânia está perguntando se amanhã tem jogo. Tem sim, viu, Silvana? Amanhã tem Brasil e Croácia às 11 horas da manhã, horário de Mato Grosso do Sul, tá? Por conta disso, o atendimento nas repartições públicas será só no período da manhã, bem curtinho, das 7 às 10 da manhã. À tarde, não tem mais expediente nas repartições públicas, tá bom, minha querida? Obrigada pela audiência. 7h4, vamos no intervalinho? E a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Como que vai? Tá sabendo que dia 16 de dezembro tem Murilo Rufo em Três Lagoas? É claro que eu tô. Sabe pra quem que eu já contei? Pra Deus e o mundo É, tá todo mundo sabendo do show do ano. Murilo Rufo é ao vivo na inauguração da Estação Três Lagoas. Espaço 100% Pé na Areia. Pra você curtir numa experiência diferenciada, esse mega show. Ingressos à venda, acesse ticket360.com.br Aí você escolhe ingresso pista, área VIP ou deck premium. Eu já garanti o meu. Já tão até vendo? Você curtindo. Um pézinho na areia. Dia 16. Com Murilo Rufo. Ao vivo na Estação. Ah, vai ser tudo de bom. Só um pouquinho de paciência, lá. Promoção exclusiva. O RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da COVID-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo Verde dinheirinho amarelo canarinho Compre nas empresas participantes preencher seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas Depósito de Gás Avenida Ótica Especializada Sete Farma Digimac PJ Performance Auto Center Depósito de Gás ao Gás Postos BR Nikkei Paraty Lojas Mariano Verde dinheirinho Amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN RCN Notícias Sete horas e oito minutos Sete e oito Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia Vamos ao vivo com Albert Silva O Albert tem mais informações pra gente do setor policial e é claro que entre as ocorrências Albert não poderia faltar infelizmente violência doméstica hein infelizmente também todos os dias a gente fala aqui desse tipo de ocorrência bom dia novamente pra você Oi Ana bom dia né é um tipo de notícia que a gente não queria tá trazendo né mas infelizmente é a triste realidade violência doméstica Ana ontem por volta das seis horas da manhã uma mulher de quarenta e três anos moradora do Parque São Carlos ela foi até a DEPAC né registrar um boletim de ocorrência alegando que convive com um homem há cerca de dez meses esse homem ele tem quarenta e seis anos viu em decorrência ontem de muitas discussões por motivos de ciúmes o companheiro passou aí agredir ela machucando o braço causando aí um grande hematoma viu e o que que aconteceu Ana ela foi até a delegacia de pronto atendimento a DEPAC registrar esse boletim de ocorrência pedindo medidas protetivas de urgência porque diante de toda essa discussão diante desta agressão que ela sofreu né Ana ela tem sua vida então ela pediu medidas protetivas de urgência e a polícia vai tá aí apurando né vai tá de perto acompanhando esse caso porque se trata aí de violência doméstica e também de uma ameaça por esse homem aí de quarenta e seis anos querendo machucar essa mulher de três anos ela que tá com ele aí há cerca de dez meses né de relacionamento Ana deixa eu só mandar um abraço aqui pros nossos telespectadores que sempre muito bem carinhosos né como que é o nome da menina Edinho Cássia a ouvinte telespectadora Cássia chegou aqui na gente mandou um abraço aqui pra você disse que assiste aqui o nosso RCN Notícias então a gente fica muito feliz e contente com o carinho né dos nossos dos nossos ouvintes dos nossos telespectadores assistindo a gente e sempre muito gentil aí com a nossa equipe queria registrar muito esse carinho aí com você dividir com vocês com toda a nossa equipe junto com o Beto Silva esse carinho aí que todo mundo tem com a gente aqui Ana Cristina obrigada viu Albert é isso mesmo obrigada então a Cássia pela audiência né pela sintonia um abraço tá Cássia a gente agradece muito a audiência de todos vocês o carinho que vocês têm com a gente né todos os dias as pessoas olha eu acompanho o RCN Notícias né isso é muito bom gente muito obrigada mesmo pela audiência de cada um de vocês sete horas e onze minutos sete onze e olha gente em Três Lagoas nós temos mais de trezentos e trinta reservistas e esse número ele pode ser maior viu se a atualização cadastral tiver em dia e é justamente por isso que o exército de Três Lagoas está convocando todos os reservistas para que façam a atualização do cadastro a Beatriz Benedetti ela tem as informações para a gente a Prefeitura de Três Lagoas informou que a terceira bateria de artilharia antiaérea inicia nesta sexta-feira o período de convocação para que os reservistas realizem a renovação de cadastro do sistema de mobilização lembrando que esse cadastro ele acontece anualmente e quem está aqui hoje para tirar um pouco das nossas dúvidas sobre esse cadastramento é o Tenente Stolke então primeiramente eu gostaria de agradecer por estar aqui tirando as nossas dúvidas e a primeira pergunta é quem está convocado para este cadastramento Olá são os militares que estiveram aqui conosco realizaram diversas atividades durante o seu período de que esteve como militar da ativa hoje como militares da reserva então eles precisam realizar a atualização dos seus dados cadastrais e qual que é a necessidade de realizar esse cadastro esses militares que agora não vestem mais a nossa farda eles podem ser convocados em algum momento de grave situação para isso a gente precisa que esses dados estejam atualizados para que possamos caso necessário chamá-los e caso eles não façam esse cadastro tem algum tipo de prejuízo? Sim além de aplicadas sanções para quando o militar se apresentar ele também correrá riscos de não participar de processos como assunção de cargos públicos universidades emissão de passaporte ele terá uma dificuldade para emití-lo e também os setores de RH muito requisitam também o certificado de reservista com toda a documentação em dia E para fazer esse cadastramento como que esses militares que estão na reserva podem realizar? O cadastramento pode ser feito pela internet através do site www.exarnet.eb.mil.br Esse cadastramento então deve ser realizado apenas pelo pessoal do primeiro ao quarto ano e até 31 de janeiro de 2023 ou pessoalmente aqui no quartel da terceira bateria de artilheirante aérea entre os dias 9 e 16 de dezembro Certinho muito obrigada e lembrando que este procedimento ele é obrigatório e ao final do cadastro o ex-militar ele recebe um carimbo em seu certificado que comprova que ele está em dia com o serviço militar eu volto aos estúdios Obrigada Bia pelas informações agora são 7 horas e 13 minutos 7 e 13 bora falar Beto Silva agora da promoção que é o maior sucesso que é a promoção Natal Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação que está sorteando muitos prêmios muita gente sendo premiada hein Beto Pois é Ana Cristina vamos falar sim do Natal Verde Amarelo o que era o Pix Verde Amarelo agora é Natal Verde Amarelo e toda sexta-feira continua presenteando você que compra nas empresas parceiras com 500 reais em grana em dinheiro quem é que não quer né Ana final de ano receber 500 reais em dinheiro e agora a gente tem vários prêmios também tem bola de futebol tem até peru de Natal uma bicicleta elétrica para você não andar mais a pé a gente vai presentear você no dia 24 de dezembro e além disso tudo tem prêmios de 100 reais todos os dias no Pix também já pensou você faturar 100 reais enfim você pode participar mandando a sua mensagem aqui para o RCN Notícias através do WhatsApp da Cultura FM que é o 999840163 qual é a senha Ana Cristina? a senha do RCN Notícias é Rio Piscinas Beto facinho viu? super fácil colocou a senha você já está participando também já efetuou aí o seu cadastro lembrando que ainda tem camisa oficial da seleção brasileira tem chuteira para você que gosta de futebol tem bola de futebol tem luva para goleiro então é só você passar em uma das empresas participantes da promoção e também fazer o seu cadastro lembrando as empresas Ótica Bambu Brasil Autopeças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Na Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Loteamento OT Léo Tintas Lojas Mariano Atelier Camponini Cassi Plast Sofá Inbox e também Cama Inbox então participe amanhã tem mais um sorteio de 500 reais já pensou se for você Ana? Bem que eu queria Beto Silva que então em dezembro ou se ajudaria né gente Pois é quer ganhar 500 reais é facinho para participar você pode comprar nessas lojas que o Beto disse nesses estabelecimentos comerciais ou você pode participar através de toda a programação do grupo RCN da Band FM da Cultura FM da TVC aqui para você participar com a gente é facinho manda um oi um bom dia comente os assuntos que estamos abordando através do 999840163 você vai receber um link coloca o teu nome a data de nascimento a senha Rio Piscinas e automaticamente você já vai estar concorrendo a todos esses prêmios bora participar? facinho gente eu quero agradecer já a audiência também das pessoas que estão interagindo com a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC muito obrigada a Luciene Souza a Maria Nenê na audiência a Dalgisa Fernandes a Silva o Ribamar a Josefina a Regiane a Dora a Ricarda Maria lá no Jardim Alvorada a Vilma Neri a Martina lá do bairro Jupiá também na sintonia o Jurandir dos Santos também está com a gente aqui já mandou recadinho muito obrigada a todos vocês pela participação o Marcelo também Marcelo você vai receber um link você precisa preencher esse link tá bom? aí colocar a senha Rio Piscinas para concorrer tá bom? é facinho para participar não adianta só mandar eu quero ganhar eu quero concorrer ou mandar a senha Rio Piscinas para o WhatsApp preciso preencher esse cadastro que vocês recebem 7 horas e 17 minutos 7 e 17 a gente já volta para falar de matrículas viu gente? atenção pais atenção alunos da rede estadual de ensino tem prazo para matrícula dos alunos daqui a pouquinho a gente traz uma reportagem explicando certinho a respeito dos prazos Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidrobox Rua João Carrato 1040 Vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidrobox para quem leva qualidade a sério esquece o que você acha da escola tá na hora de pensar o que você quer da escola se joga nessa dica que é pra você irritar bora escolher descobre e compartilhar se joga pra escola de tempo integral se joga pra escola de tempo integral ensino integral é estadual é gratuito é autoral se joga pra escola de tempo integral seu futuro é hoje e a escola é sua parceira se joga no ensino integral matrículas abertas no ano da copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho comprem as empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorra mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão batendo vento trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas Sol Imóveis RKN Máquinas Óptica Bambu Brasil Nova Opção Materiais de Construção Loteamento OT Ateliê Camponini Cama em Box verde dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do grupo RCN 7 horas e 20 minutos 7h20 de volta com o RCN Notícias muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com a vereadora Marisa Rocha gente porque hoje tem uma audiência importante que vai acontecer na Câmara de Vereadores para debater o suicídio muitos casos de suicídios registrados em Três Lagoas daqui a pouquinho a gente vai abordar esse assunto porque a gente fala agora sobre matrícula atenção pais as matrículas da rede estadual de ensino já foram iniciadas e é importante ficar atento aos prazos para não perder as vagas o período de confirmação de permanência para os estudantes da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul foi iniciado como explica responsável pela Secretaria Estadual de Educação de Três Lagoas Marisete Bazé nós já iniciamos o cadastro dessas matrículas e também a confirmação nas escolas para os alunos para aqueles alunos que estudam o pai tem que procurar a escola e confirmar que o filho vai continuar e também já foi aberta o cadastro de matrícula para aqueles alunos que querem estudar nas escolas estaduais começou dia 28 e no dia 8 de janeiro sai a primeira designação os pais tem que ficar atento a lista olhar o nome do filho ver se caiu na escola de sua preferência porque na hora que o pai faz o cadastro é importante relatar isso que o pai escolhe três escolas numa dessas três escolas pode sair o nome do seu filho porque a matrícula digital ela tem um mapeamento ela sabe onde o aluno mora com aquele endereço que o pai pôs então aí que vai designar as escolas e depois inicia-se no dia 13 e sai no dia 9 desculpa e sai no dia 13 depois no dia 14 sai em seguida no dia 15 e assim sucessivamente a matrícula não fecha mais ela fica durante todo o ano aberta para aqueles pais que vem de fora e que fazem aqueles que fazem primeiro tem o privilégio de escolher a escola próximo a sua casa o que a gente quer chamar atenção dos pais principalmente aqueles pais que vem das escolas municipais que a partir do momento que ele fez o cadastro ele tem que estar atento a designação que é no dia 8 no dia 8 saiu ele tem três dias para ir lá na escola e efetivar essa matrícula levar os documentos para a escola e assinar a matrícula do seu filho no passado era comum os pais enfrentarem filas em frente às escolas em busca de vagas principalmente nos colégios mais preteridos pelos alunos mas desde que a matrícula digital foi implantada as filas acabaram e a gente tem incentivado os secretários de educação a fazer na sua cidade executar na sua cidade a matrícula digital porque isso foi uma tranquilidade para os prefeitos a gente teve toda essa parceria com o município de estar junto de fazer essa matrícula digital em Paranaíba já fizemos em Cacilândia Selvíria então é importante que e outras cidades estão nos procurando também para ter orientação para abrir essa matrícula digital isso é muito importante porque o pai não tem todo aquele trabalho e aí a gente está assim à disposição de ajudar esses pais na documentação porque às vezes tem pai que vem de fora os haitianos e a gente tem que regularizar toda essa documentação mas a gente faz de tudo para que o aluno não fique fora da escola a matrícula deve ser feita através do site da Secretaria Estadual de Educação ou através do telefone também mas as pessoas que tiverem alguma dificuldade podem procurar o núcleo tecnológico o núcleo de educação que fica aqui ao lado da escola Afonso Pena ou qualquer escola estadual para mais informações quando ele tem muita dificuldade nós não podemos fazer o cadastro para o pai isso tem que ficar bem claro porque lá pede coisas pessoais se a criança tem alergia nós não sabemos e nós não podemos fazer o papel do pai mas o pai vem aqui a gente orienta e às vezes até acompanha ele fazer junto essa matrícula em Três Lagoas existem pouco mais de 12 mil alunos matriculados olha a gente tem na verdade 12 escolas estaduais aqui em Três Lagoas mas nós também somos responsáveis pela jurisdição e na verdade aqui em Três Lagoas a gente já está atingindo a média de 12 mil alunos e uns quebrados até o dia que eu olhei eram 105 alunos então mas todo dia nós recebemos alunos né nesse finalzinho nós estamos recebendo alunos da Bahia alunos do estado de São Paulo né e a gente tem que sentar e terminar o ano letivo desse aluno né então quer dizer é essa nossa preocupação é nós não vamos ter aumento de alunos por quê? porque a gente tem já as escolas com os números de salas né já adequadas nós tínhamos algumas salas sobrando na escola de OMAP né que pode também abrir mais uma sala porque a gente recebe os alunos dos sextos anos do município né e há esse entrosamento para essa adequação de receber esses alunos é gente tá então fique atento né aos prazos atenção aos alunos que estudam na rede estadual de ensino as matrículas já estão abertas vocês devem entrar em contato aí com as unidades escolares ou através do site do governo do estado da secretaria estadual de educação para realizar o procedimento 7h26 falando ainda em matrícula gente termina nesta sexta-feira o prazo para inscrição dos alunos interessados em participar da colônia de férias da secretaria municipal de educação de três lagoas essa colônia de férias vai funcionar durante o mês de janeiro o serviço foi criado para atender aos pais que trabalham em período integral e não tem com quem deixar os seus filhos durante o período de férias escolares a colônia de férias é destinada aos alunos de 0 a 3 anos matriculados em período integral no centro de educação infantil seis aqui de três lagoas e vai acontecer entre os dias nove e vinte e sete de janeiro em cinco unidades olha atenção os pais para os CIs que vão funcionar nesse período tá e é importante que os pais estejam trabalhando para poder deixar os seus filhos nesse centro de educação infantil que é a professora a Clarinda Dias da Conceição o CI do Novo Alvorada Nilza Tepte o CI do bairro Guanabara e o CI Dona Dívida Garcia é importante destacar que os pais precisarão comprovar que trabalham e não tem com quem deixar os filhos para que o benefício seja oferecido somente para as crianças que realmente precisam sendo assim eles deverão requerer uma declaração junto ao seu empregador informando o horário de expediente para que a criança tenha oportunidade de participar da colônia de férias o documento deverá ser entregue no ato da inscrição na unidade escolhida pelo responsável 7h27 no início do jornal nós falamos aí a respeito de acidentes de trânsito infelizmente uma motociclista morreu aqui em Três Lagoas ela estava internada no hospital auxiliadora não resistiu e acabou falecendo ontem vítima de um acidente de trânsito e o tenente Cândido do corpo de bombeiros ele diz bom dia Ana Cristina mais um acidente grave na rua Duque de Caxias esquina com a rua Manuel Ferreira da Rocha no bairro Vila Nova quanto mais vão quanto quantos mais vão precisar se machucar ou até morrer como já aconteceu para tomarem uma providência obrigada viu tenente Cândido pela sua participação e o tenente Cândido constantemente tem pedido sinalização nesse cruzamento da rua Duque de Caxias com a rua Manuel Ferreira da Rocha mais um acidente grave registrado nesse local obrigado pelo alerta viu tenente e agora nós vamos falar de um outro assunto preocupante gente que é o suicídio infelizmente em Três Lagoas muitos casos de suicídio sendo registrados muitas pessoas tirando a própria vida e por conta de ser um assunto tão importante a Câmara de Vereadores de Três Lagoas vai realizar hoje uma audiência pública para debater esse assunto para a gente falar um pouco mais sobre esse tema nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Vereadora Marisa Rocha que também está ajudando na divulgação na organização desta audiência pública juntamente com o Vereador Doutor Issam Fares Júnior Marisa a gente quer agradecer a sua presença para falar de um assunto tão importante que vocês constantemente têm abordado na Câmara né? Bom dia seja bem-vinda Bom dia obrigada Ana Cristina bom dia ouvintes e telespectadores a Vereadora Evalda também envolvida no evento a gente recebe constantes reclamações de pessoas que procuram serviço porque tem um familiar ou tem outra pessoa conhecida que está pensando em suicídio e a gente viu no decorrer do ano até agosto eram sete né? hoje já são onze pessoas que suicidaram este ano em Três Lagoas e aí é preocupante porque várias pessoas nos procuram e a gente chegou a um ponto fazendo estudos a gente viu que toda pessoa né? todo suicídio né? é o resultado trágico de uma doença mental tá lá o estudo que dez todos os suicidas né? ele tem um passado de uma doença mental então de dez pessoas tratada se consegue se salvar nove aí você vai igual eu frequento igreja evangélica a pastora fala assim eu quero orar hoje para as pessoas que já pensaram em tirar a sua vida semifar a sua vida e aí você vê assim mais de vinte e cinco jovens que já pensaram em tirar a sua vida então é uma coisa sempre ocupante né? então a gente resolveu né? a Câmara conversando com o nosso presidente tudo e com os outros vereadores a gente pensou em como poderíamos estar trabalhando né? o tema suicídio e aí a gente resolveu fazer essa audiência pública que vai ser hoje às dezoito horas e vai estar palestrando né? a assistente social Elisete que é do serviço social que vai estar lá falando e também a doutora Priscila né? que é uma psiquiatra que vai estar lá expondo e a gente quer que as pessoas compareçam porque vai ter uma abertura para as pessoas falar qual a dificuldade né? a gente tem várias reclamações mas a gente quer saber aonde que o tratamento não está alcançando essas pessoas exato Marisa a gente tem acompanhado os trabalhos na Câmara e geralmente os vereadores têm colocado isso né? que é um problema de saúde pública que precisa ser oferecido serviços voltados para evitar essa situação para evitar que as pessoas cometam suicídio até porque conforme a senhora mesmo explicou as pessoas têm algum problema e pode ser evitado se esse problema for tratado antes vocês têm conhecimento como que funciona que quando a pessoa para passar pelo psicólogo pelo psiquiatra é fácil ou tem uma certa dificuldade? então para nós para nós o que foi falado para nós é que o serviço era porta aberta então você tem uma crise ali que você tem que ficar esperto seu filho fala assim ai não quero acordar peraí ai eu vou deixar eu vou parar de dar trabalho eu vou deixar de existir né? então você já tem que ficar alerta você já tem que procurar aí para nós isso é um porta aberta chega lá ela já vai passar por uma anamnese uma triagem hoje eles estão falando para nós o seguinte e isso a gente tem que confirmar mas a gente vai depois dessa audiência pública que a gente vai realmente fazer um relatório mandar para a secretaria de saúde e para o prefeito que eu tenho certeza a gente sente assim uma receptividade tanto na secretária Elaine quanto no prefeito quanto a resolução dos problemas entendeu? então essa solução a gente sabe que a gente vai conseguir mas a gente quer saber e o que falaram para nós hoje que não tem porta aberta que isso não existe que eles tem que ir em unidade de saúde e mesmo o médico passando eles tem que passar por uma outra pessoa que essa pessoa não tem qualificação né? em especialização em psicologia psiquiatria para estar falando se essa pessoa precisa ou não de tratamento então teve mãe que nos procurou que falou assim não a minha filha já tentou suicídio quatro vezes o médico mandou ela mas passou por um uma pessoa lá que falou que a minha filha não precisa então peraí a gente não sabe o que está acontecendo pois é que a gente também recebe relatos de mães que pessoas de um modo geral pacientes as pessoas alegam mas é muito difícil você conseguir passar pelo psicólogo fazer todo um tratamento acompanhamento ou pelo psiquiatra por mais que tem esse serviço a gente sabe que a demanda é alta e não tem especialistas o suficiente para atender toda essa demanda né? então mas o que eu vejo assim uma abertura né? da secretaria se não tem ela vai providenciar depois dessa audiência lógico eu acredito que a gente vai encontrar uma solução para que ano que vem a gente não tenha essa estatística trágica né? 11 suicídios 199 pessoas tentaram é muita coisa é muita coisa e a gente vê que são pessoas até esclarecidas a gente viu e professora infelizmente morrendo jovens morrendo é muito triste crianças tirando a própria vida entendeu? então é uma coisa assim que não dá né? uma mãe escuta a filha de 11 anos falando assim ah se isso acontecesse eu não precisaria morrer aí três dias depois a menina se mata então é assim é preocupante nas escolas também poderia ser oferecido tipo ficar atenta a isso porque a escola geralmente as crianças os jovens acabam desabafando muito com os professores às vezes não não conversa em casa mas conversa na escola de repente tem esses profissionais nas escolas também né Marisa? então eu acho importante esses profissionais na escola e eu acho que a escola a gente vê assim muitas crianças né? a partir do momento que os professores começaram mesmo interagir muitas crianças hoje elas são libertas até de às vezes alguns abusos né? eu acredito que um trabalho na escola seria de bom né? e eu acho que existe já uma exigência dessa de ter psicólogo na escola né? então mas são coisas que a gente precisa que a população participe que as pessoas procurem pra que a gente possa hoje tirar ali um relatório né? que a gente vá fazer uma frente de trabalho e tentar pra que o ano que vem as nossas estatísticas sejam realmente né? agradáveis que ninguém tenha né? ou então um, dois por cento desse montante desse ano e é verdade Marisa porque até depois dessa pandemia a gente viu o quanto de problemas mentais as pessoas passando por tantos problemas aí isso é comprovado né? dez pessoas que têm ideias suicidas se elas forem feitas um tratamento mental adequado nove se salva isso já tá aprovado entendeu? então a gente tem que tentar exatamente a câmara tá aí pra isso os vereadores né? mas a Marisa disse uma coisa importante gente é importante que você compareça essa audiência pública pra que eles tenham um raio x realmente da situação entre as lagos porque às vezes uma pessoa reclama aqui e não dá segmento né? é importante ter isso documentado pra que os vereadores possam conversar com a prefeitura secretaria de educação tem poder pra isso o legislativo pra tentar resolver essa situação porque realmente é muito triste olha entre as lagos 11 pessoas tiraram a própria vida somente neste ano quantas famílias sofrendo a perda de alguém então se você quer participar se interessou por esse assunto tá passando por algum problema alguma dificuldade quer entender um pouquinho mais compareça hoje às 18 horas na câmara de vereadores vai ter essa audiência pública os vereadores vão estar lá médica né? a psiquiatra a doutora Priscila também vai estar presente é importante a participação de todos Marisa eu quero aproveitar e falar um pouquinho do seu trabalho né? esse ano já tá encerrando o ano e aí qual a avaliação que você faz do trabalho esse ano? foi produtivo? eu falo que esse trabalho foi produtivo né? é lógico que a gente ainda fica assim sonhando né? e eu quero aqui né? falar pro pessoal da Vila Alegre que a gente não esquece de cobrar né? as mudanças né? a drenagem o asfalto onde falta aí na Vila Alegre e tá precisando ali uns pontos né? e tá feio então tem pessoas que eles até sabe e nós não somos culpados entendeu? a gente cobra a gente pede mas a gente tem aí um prefeito comprometido né? você tá vendo as revoluções na cidade falei pra eles esses dias lá né? do que passou ali o pessoal do Alvorada e que eu creio que com a graça de Deus vai sanar aquele problema eles não vão ter mais aquele sofrimento e eu espero que isso chegue também na Vila Alegre porque nesse tempo de chuva é meio caótico até eu passei por ali atrás do parque da exposição tá feio ali aquela rua Padre João Tomes também tá complicado tá caótico né? então mas eu falo assim que em outros né? a gente teve avanço né? tanto na educação saúde a gente não tá tendo tanto problema mas ali pra Vila Alegre o prefeito já anunciou que vai ter obras de asfalto drenagem né Marisa? já já vão ser investidas ali 14 milhões ele disse que não vai fazer 100% não dá o dinheiro no montante não dá mas que vai resolver né? 14 milhões vai resolver então só quero pedir assim um pouquinho mais de paciência que tá chegando tá chegando mas assim a Câmara foi produtiva graças a Deus a pandemia ela deu uma né? mas agora quero orientar as pessoas a procurar os postos de saúde se vacinem gente não brinquem tá voltando aí diz que né? um outro ciclo e a gente tem assim essa preocupação com a população mas no mais foi tranquilo graças a Deus a gente sabe que você é muito ligada à saúde né Marisa? além dessa questão do suicídio que é algo que vocês têm debatido bastante na Câmara o que mais em relação à saúde que as pessoas têm procurado vocês? vocês acham que a saúde teve um avanço na sua avaliação? ou tem algo ainda que precisa ser melhorado na saúde? olha eu vou falar pra você eu acho que tem que melhorar nossa saúde tem avançado e a gente tem consciência disso a gente vê só que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais porque um povo saudável é um povo ativo atuante que vai trabalhar mas eu acho assim o nosso hospital regional ele tem que funcionar ele tem que funcionar aí me procuro um pai que foi cinco vezes com o seu filho no UPA foi no hospital regional e manda pro posto de saúde quando chega no posto de saúde a pessoa que tá atendendo no posto de saúde fala assim ah, mas isso vai demorar entendeu? e às vezes tem coisa que não pode esperar muito né? eu acho assim aquele hospital regional tem que realmente funcionar e eu espero que pro ano que vem ele funcione a contendo pois é Marisa outro dia até uma pessoa tava me contando que tem um paciente que foi transferido pra Campo Grande né? quando é que são os casos que necessita de um especialista que na verdade esse caso deveria ser atendido no hospital regional né? que ele já foi construído justamente pra isso pra evitar que os pacientes daqui tenham que ir pra Campo Grande só que ainda nem todas as especialidades estão funcionando no regional né? então mas eu conheço assim pessoas adultas que já se internaram ali já ficaram na UTI do regional né? é... e eu acho assim tem muita coisa que já tá sendo absorvida pelo regional só que falta muito certo? falta realmente e a gente não quer que o nosso paciente de Três Lagoas vá pra Campo Grande porque você vai pra Campo Grande você vai enfrentar corredor é lista de espera é sofrimento entendeu? então a gente quer realmente que a nossa saúde de Três Lagoas funcione e ela tem condição de funcionar ela tem condição entendeu? então eu acho assim que pro ano que vem acho que é uma luta não só do prefeito mas tanto dos vereadores que tem que ir a campo mesmo falar com o governador e a gente precisa que o regional de Três Lagoas ele funcione 100% a contento essa seria a principal demanda nessa área você entende Marisa na área da saúde sim no mais está funcionando bem na sua avaliação é eu acredito assim que né igual fora essas listas longas de espera que eu acho também que tem que reduzir eu acho que tem que ter limite não pode ter um prazo muito longo eu acho que tudo tem que ter um limite né mas eu acho que está bem precisa melhorar precisa e o nosso povo precisa dessa resposta dessa atenção tá certo Marisa a gente quer agradecer aqui pela sua presença mais uma vez reforçar o convite para que a população possa participar hoje dessa audiência pública que vai discutir a questão do suicídio que é algo muito grave que está acontecendo na verdade não só em Três Lagos mas no Brasil inteiro né Marisa é infelizmente essa é a nossa realidade é o Brasil inteiro mas hoje vocês terão oportunidade compareça você tem esse problema vocês vão ter um momento que vocês podem estar falando indagando denunciando e isso é o que a gente precisa para que a gente possa traçar uma meta de trabalho para que o ano que vem a gente possa mudar as nossas estatísticas eu agradeço o espaço agradeço a todos vocês muito obrigado tenha um bom dia bom dia até hoje a gente conversou com a vereadora Marisa Rocha do MDB falando dessa audiência pública que acontece hoje às 18 horas na Câmara de Vereadores de Três Lagoas é aberta toda a população você pode ir lá sugerir dar sua opinião fazer sua reclamação esse é o momento ideal para se debater a questão do suicídio o que você entende que pode ser implementado em Três Lagoas para melhorar essa questão vai lá participe às 18 horas 7h43 nós vamos no intervalinho e a gente já volta para falar sobre o castramóvel aqui de Três Lagoas Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 R.C.N. Notícias Tá sabendo que dia 16 de dezembro tem Murilo Ruf em Três Lagoas é claro que eu tô sabe pra quem que eu já contei é tá todo mundo sabendo do show do ano Murilo Ruf é ao vivo na inauguração da Estação Três Lagoas espaço 100% Fé na Areia pra você curtir numa experiência diferenciada esse mega show ingressos à venda acesse ticket360.com.br aí você escolhe ingresso pista área VIP ou deck premium eu já garanti o meu já tô até vendo você curtindo um pezinho na areia dia 16 com Murilo Ruf ao vivo na Estação vai ser tudo de bom só um pouquinho de paciência promoção exclusiva Juntos a gente faz a diferença já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade tem coisas que é melhor esquecer mas outras são nossa responsabilidade lembrar é o caso da vacina contra o coronavírus conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço pra se manter protegido das novas variantes da covid-19 previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações em caso de suspeita realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br no ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho comprem as empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento auto peças mercenova refrigás refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 três lagoas solar pet pesca estoque materiais de construção leotintas classe plast sofá em box verde dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do grupo RCN agora são sete horas e quarenta e sete minutos sete e quarenta e sete só quero deixar registrado aqui agora em a pouco nós estávamos conversando com a Marisa Rocha falando sobre saúde e a Angélica ela diz olha não está atendendo adulto não só criança no regional fui lá não me atenderam obrigada viu Angélica a gente vai procurar fazer uma reportagem a respeito do hospital regional para ver como que está o atendimento lá o que está acontecendo no hospital regional de Três Lagoas tá bom obrigada pela participação a Vilma Nery também mandou recadinho para a gente né Vilma falando também do atendimento na saúde que segundo ela em algumas áreas está deixando muito a desejar ainda ela está aguardando para fazer uma ultrassonografia ultrassom na verdade né Vilma para janeiro é isso né e ela diz que está há um ano já esperando aí a gente vai procurar conversar com a secretária de saúde também a respeito dessas demandas na saúde vamos ao vivo com o Albert Silva novamente o Albert tem agora as oportunidades de emprego para esta quinta-feira Albert é com você Oi Ana bom dia mais uma vez bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias né nesta manhã vamos falar então são 190 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho então dá um pulinho lá na rua Mondeiro Tomé número 86 na casa do trabalhador aqui em Traslagoas oportunidades para recepcionista de hotel repositor em supermercados servente de obras técnico em manutenção de equipamentos de informática vendedor no comércio de mercadorias vendedor porta a porta agora presta atenção nessa oportunidade são 50 vagas para vigia a Funtrab também disponibiliza um aplicativo para trabalhadores o MS contrata mais para você ser atendido com mais rapidez com mais agilidade com hora marcada então é só você baixar o aplicativo MS contrata mais ou ir pessoalmente na rua Mondeiro Tomé número 86 no centro aqui em Traslagoas porque são 190 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho tem um telefone lá também que é o 3929 1936 e a Casa do Trabalhador atende de segunda a sexta-feira das 7 da manhã até as 5 da tarde Ana Cristina Obrigada Albert pela tua participação 7h49 gente o Castramóvel de Três Lagoas vai encerrar as atividades neste ano no bairro Santa Luzia vai atender até o dia 14 de dezembro o Castramóvel Unidade Móvel de Atendimento Veterinário para Cães e Gatos do Centro de Controle de Zonoses o CCZ da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas vai estender sua permanência no bairro Santa Luzia até o dia 14 de dezembro no intuito de conseguir atender todas as agendas cirúrgicas cadastradas e o Castramóvel então vai encerrar as atividades neste ano aqui no bairro Santa Luzia já que é uma região de Três Lagoas com uma demanda muito alta de animais para castração a procura está bastante o Castramóvel ele se instalou aqui e devido a grande demanda a gente prolongou por um período para poder estar fazendo toda a população essa foi uma região da cidade que teve uma procura grande tem muitos animais por aqui? muito muito mesmo a gente teve que estender a agenda porque foram bastante animais e graças a Deus o pessoal teve a conscientização e trouxe os animais realmente O veterinário Hugo Nogueira esclarece qual a maioria dos animais que o CCZ tem atendido no Castramóvel No período da manhã são realizadas castrações das fêmeas de felino e no período da tarde os cães machos e gatos machos a procura maior realmente é das fêmeas felinas No período da manhã são realizadas oito castrações e segundo o veterinário a procura neste ano foi grande Foram feitos bastante o número ainda não foi atualizado em breve a gente mandará os números atualizados mas foi bastante sim O veterinário destaca a importância deste trabalho A castração além de evitar a principal para castrar o animal é evitar a prenhês indesejada então isso aí evita também o abandono desses animais então além de evitar tumores piometra infecções a principal é evitar esses abandonos aí no futuro E vocês fazem também a castração desses animais que ficam nas ruas quando as pessoas trazem? Se a pessoa for responsável pelo animal precisa preencher uma ficha por exemplo por exemplo o b o o o o o o o o E aí 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 E aí